Em Canguçu foi realizada a abertura da 5ª edição do curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural. Confira! Nesta terça-feira, 11 de abril, foi realizada no Centro de Treinamento de Agricultores de Canguçu, o CETAQ, a cerimônia de abertura da 5ª edição do curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural. Nesta edição, foram selecionados 23 jovens rurais de diversos municípios da região sul do estado. Com duração de oito meses, o curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural promove a troca de conhecimentos entre jovens, extensionistas e educadores, agregando vivências ao conteúdo programático dinâmico, construído a partir de assuntos elencados pelos próprios alunos. Estimulando os jovens a enxergar na sua unidade de produção familiar novas possibilidades e aprimoramento das atividades já existentes. Uma satisfação muito grande para nós, na EMATER e para o Centro de Treinamento, organizar novamente mais uma edição do curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural. Nós estamos na quinta edição e é gratificante ver o que esses jovens evoluem nesses quase oito meses que ficam com a gente. Eles têm um desenvolvimento muito grande. Nós tratamos mais de 30 assuntos. São assuntos de todo interesse. Nós trabalhamos nas áreas técnicas, nas áreas sociais, nas áreas de relações intrafamiliares. Então, para nós, como EMATER, é fundamental essa qualificação, fazer com que esse jovem permaneça no meio rural com conhecimento, com qualidade de vida, de uma forma que a gente consiga suprir as suas dificuldades, as suas ambições e sejam atendidos os seus interesses e que facilite o trabalho do nosso extensionista lá no dia a dia. O nosso técnico de campo, ele chega já com boa parte do trabalho encaminhada e consegue ajudar ainda mais esse jovem para que ele tenha êxito na sua atividade. Neste momento, nós estamos proporcionando aos jovens conhecimento de outras realidades, do conhecimento do que realmente quer para a sua carreira, tanto em nível superior quanto a permanência na propriedade. Houve uma época que nós tínhamos que estudar para sair da propriedade. Hoje, o momento inverteu. Nós precisamos estudar para voltar à propriedade. A propriedade está cada vez mais tecnificada e a tecnificação da propriedade é que vai aumentar a renda das famílias. A jovem Natália Blanc, 18 anos, de Pedro Osório, conta com alegria seus planos para o futuro. A minha expectativa com o curso é buscar conhecimento, bastante, muito bem determinada, assim, o que eu quero, que eu quero fazer medicina veterinária de Forte Grande. E aí eu vim buscar conhecimento, eu vim atrás do diploma, né, que faz muita diferença. E poder me formar, me adaptar, ajudar no lote dos meus pais, que eles têm criação de ovelha. Eu quero muito fazer uma área de ovinicultura também. Eu gosto bastante da área de bovinos, que é o que eu quero me especializar. E equinos, que eu quero ter uma clínica de equinos, de medicina veterinária, né. Que é isso, que é isso que eu busco no curso, conhecimento. E que seja muito bom para todos, né, com certeza. O curso é uma iniciativa da Emateria RS Ascar, em parceria com a Prefeitura de Canguçu, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Embrapa, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Escola Agrícola Estadual de Canguçu e Cicred.